A Mesa com Rui Alberto Sequeira e Agostinho Peixoto Conversas com paladar de música à hora do almoço Muito bem Agostinho Peixoto, cá estamos nós, na Avenida Central, em pleno centro de Braga Não podia ser mais bem escolhido, estamos aqui para mais um programa à mesa com E este programa acontece no âmbito do Vinho Verde Festo Que é a quarta edição, é a segunda vez que o centro da cidade recebe este certame Que é um certame de promoção do Vinho Verde e de tudo aquilo que também são os seus derivados E Agostinho Peixoto, vamos falar um pouco daquilo que vai acontecer aqui Para quem nos vai ver, obviamente, que já terá acontecido Mas, de qualquer forma, o que é a importância deste certame? Sim, olá Rui, e voltámos à nossa cidade, não é? Andámos por aí, por aí fora, por aí em Vícto Foi em Vícto, é verdade, andámos a gravitar por Porto E agora voltámos à nossa cidade num evento extraordinário, que é o Vinho Verde Festo Mas é o quarto ano, é o segundo ano no centro da cidade E eu acho que estes eventos de gastomia e vinhos têm que ocorrer exatamente nos centros das cidades E vê o barulho, as pessoas, o mundo de gente que já cá anda no centro da cidade E depois temos atrás de nós, Rui, já a alameda de produtores É verdade, alameda de produtores de vinho verde Estão aqui grandes produtores É irrelevante se são os melhores ou os menos bons Não interessa Os mais ou menos conhecidos Os mais ou menos conhecidos, não interessa Estão aqui bons produtores, bom vinho O que diz bem também, e dizia isso há bocadinho A uma pessoa amiga, diz bem da qualidade que os vinhos verdes têm tido nos últimos anos Dizia, comentava ele, não, é que o vinho verde faz um bocadinho de azia Eu acho que há também aqui um preconceito Que havia há uns anos atrás Que o vinho verde realmente era imbebível Ou eventualmente era tão ácido que fazia mal à saúde Ou que indispunha as pessoas Isso hoje é uma mentira É uma falácia, digamos E é até um preconceito Vamos assistir a uma grande festa de vinho Sim, sem dúvida Cerca de nove provas comentadas Este ano, em Veste Braga Que é a promotora do evento, claro E a Câmara Municipal Apostaram e apostam claramente Na promoção e na comercialização dos vinhos verdes E eu aqui estou animando também as provas E sobretudo mantendo a minha colherada na gastemia O que nós vamos tentar fazer Ou pelo menos o que eu vou tentar fazer Eu assumirei uma ou outra prova E depois com alguns enólogos também da região Vamos tentar harmonizar os vinhos verdes Com alguns produtos regionais e locais Desde compotas, fonserdas, enchidos e fumados Enfim, um conjunto de produtos já feitos Portanto, já elaborados De forma a que as pessoas possam perceber Claramente que o ecletismo do vinho verde Portanto, vamos ter um 3 dias em grande Esse ecletismo do vinho verde A Cristina Bejoto também traduzido De alguma forma Naquilo que são os derivados do vinho verde Não vamos ter só aqui o vinho verde puro Vamos ter os espumantes Sim Vamos ter também outros derivados Sim, vamos ter aguardentes Portanto, alguns fortificados Vamos ter espumantes Eu próprio trouxe um espaço só de espumantes de vinho verde Optei claramente este ano Quase que 90% da oferta que eu tenho Neste momento na feira São alvarinhos, não é? E portanto, os alvarinhos são realmente Representam neste momento a evolução mais interessante da região Não quer dizer que não existam Nos Loureiros, nos Aversos, no Azal também Não existam também grandes espumantes Existe E ainda bem que a região dos vinhos verdes Optou por esse caminho Porque eu diria Eu darei a mais 5 anos Porque é preciso algum tempo Mais 5 anos E nós temos a região dos vinhos verdes A dar cartas claramente No melhor que se faz em Portugal Sobre espumantes Olha, nem a propósito E chegou o Manuel Pinheiro Chegou o Manuel Pinheiro E que nós nos pedimos para chegar até nós Acabadinho de chegar Acabadinho de chegar E apanhado aqui Ao lado da rede Apanhadíssimo na rede Para não comer aqui no centro Boa tarde e boas provas É, nós estávamos a fazer O Rui instigou-me a falar dos espumantes E eu estava a dizer-lhe Que eu daria mais 5 anos Porque é preciso também algum tempo Para a maturação dos espumantes Eu daria mais algum tempo Para que os espumantes do vinho verde Pudessem ser colocados Na parteleira não de baixo Mas na parteleira de média E em cima Porque eu acho que a qualidade Que estão a atingir Quer nos alvarinhos E há muita gente E o que eu acho engraçado É que há muitos enólogos Que acham que o alvarinho Não é uma boa casta Para espumantes Eu discordo Porque já provei coisas excepcionais O avesso O arinto O azal O loureiro Tem dados espumantes espetaculares E agora o Manuel Pinheiro Pode mais do que eu Confirmar Dessa evolução Tem dados que eu não tenho E falar também sobre o que é este apoio E esta parceria Que a região dos vinhos verdes Tem com a Invest Braga Com a Câmara Municipal de Braga Num concelho Que não é propriamente Um concelho produtor Mas assume-se como promotor É Eu acho que a grande parceria Aqui é com São Pedro Para já De facto é uma parceria Muito sólida E vamos ter aqui dias fantásticos Para provar os vinhos A oferta é muito grande Eu estou mesmo a chegar Estou a começar a dar a volta E quando abrir o evento Nós designámos de Alameda Verde Alameda Verde É bem verdade É bem verdade Sem conotação futebolística Diria É bem verdade Até mas estamos no mundo do Braga Portanto do meu Braga Que é Bramalho Temos aqui muitas opções de facto Mas ligando-me ao que disse Eu acho que nós temos espumantes Cada vez melhores Realmente estão-se a fazer experiências Muito boas E portanto há espumantes Cada vez melhores Aqui vamos ter a oportunidade De provar espumantes Vamos ter a oportunidade De provar vinhos Uma outra aguardente E nos vinhos o branco O tinto rosado Portanto é um programa muito variado Para todos os gostos E a desafiar-nos A provar vinhos E gastronomia Que também está aqui presente E que é uma Muito boa Para o Pinheiro Obviamente a tê-lo aqui Nesta abertura Do Vinho Verde Feste Referir Que Não podia deixar Obviamente Falar de uma recente polémica Que estalou E a propósito De umas rotulagens Do Alvarinho O que é que Enfim Levantada pelo Presidente Da Câmara Municipal De Melagáce Esclarecer O que é que O que é que está em causa Isso preocupa-nos muito pouco O Presidente da Câmara De Melagáce Tem lá o seu calendário E tem lá as suas confusões Conselhias Para resolver Não há problema nenhum De facto Os produtores de Melagáce Estão a participar intensamente Nas ações de promoção Da Campanha Alvarinho Que é uma campanha Que foi lançada Para promover os vinhos De Monsenho Melagáce Nomeadamente a empresa Da própria Câmara Municipal Portanto é uma Aliás as situações Estão em Lisboa Sim, exatamente Portanto estamos Perfeitamente articulados Se há uma polémica Conselhia em Melagáce Será lá O Presidente da Câmara De facto Eu acho que Com uma oferta fantástica De vinhos que temos É de facto Assunto que não está Na nossa agenda Portanto não nos preocupa Expectativas do vinho verde Estamos a meia-déptica Há pouco o Manuel Pinheiro Falava do São Pedro E o São Pedro é obviamente Importante Tem uma parceria Não só para os eventos Mas também para a agrícola Sem dúvida Sem dúvida Estamos num ano Em que tudo está Eu diria em termos agrícolas A correr bem para o vinho Vamos lá ver Se não perdemos colheita Mas até aqui Tem corrido bastante bem A nascença foi boa Vamos Tudo indica Poder ter uma boa campanha Vamos lá ver Se não perdemos nada Com mau tempo daqui para a frente Lembro-me que tivemos Mil dia no ano passado E íamos chuva, calor Chuva, calor E foi um ano muito difícil Para os agricultores Se isso não acontecer este ano Acho que pode ser um ano muito bom E nós bem precisamos E bem merecemos Um bom ano agrícola Há já dados de exportação Relativamente a 2016 Sim, quanto às vendas Há já dados até do início deste ano Do início de 2017 precisamente Estão um bocadinho acima do ano passado Com mais força nos Estados Unidos E na Alemanha E também muita força na França Curiosamente Um bocadinho menos bom no Brasil Mas enfim A economia brasileira é o que é Mas comercialmente O ano está a correr muito bem Vamos ter em breve Duas iniciativas Em duas grandes superfícies nacionais Que vão puxar muito pelo negócio Estamos convencidos E portanto também precisamos Que o ano agrícola corra bem Até agora tem corrido Eu ia falar Num assunto que tem sido recorrente Nas nossas conversas Com o Manuel Pinheiro Braga Isto vai ao encontro Daquilo que temos falado Braga Claramente com o evento Com esta categoria Faltarão com certeza Aqui outros produtores Que com a sua dimensão Notoriedade e marca Marca nacional e internacional Também com certeza Que vão dar outra qualidade Ou mais qualidade Aquela que já existe Nesta feira Mas esta é a capital verdadeira Do Vinho Verde Eu vou resistir Sem qualquer Menosprezo Pelas outras feiras Que se fazem Nos tantos concelhos Mas Braga Para a sua geografia Para a sua centralidade Para a sua econômica Fabuloso Para o Vinho Verde Com um potencial enorme Que vem disso Vem da centralidade de Braga Vem do movimento turístico Que a cidade tem Cada vez mais De consumidor Vem das acessibilidades Vem de tudo isso E de facto Braga Nisto tem um potencial fantástico Nós os clientes Que vêm de fora Visitar a região Temos-nos trazido Quase sempre a Braga Temos dado uma volta Por Braga Conhecido a cidade Conhecido o centro histórico E aqui Feito provas E tem uma restauração E uma hotelaria Que são muito importantes Sobretudo a restauração Tem-nos ajudado muito A divulgar os vinhos Tem uma apetência Interessantíssima Para o Vinho Verde também Sim, tem Portanto eu digo que sim A tudo Exceto dizer Que Braga de facto É a capital Percorrendo as cartas Da restauração Da restauração de Braga Eu posso atestar isso Verifica-se que há alguma preocupação De ter uma carta Muito seletiva Muito edificada Dos vinhos Eu acho que sim Ao longo de todo o ano E depois em particular Não esqueço aquela iniciativa O Verde Cool Que há na altura da Vindima Que é muito especial E que ajuda Exatamente A Associação Comercial Braga A Associação Comercial Tem sido incansável Nessa iniciativa Que este ano Aliás esperamos poder Alargar a mais participantes E portanto Disse Braga Uma referência indiscutível Eu diria se calhar Que é a referência Para não dizer Que é a capital De Vinho Verde Diria que é a referência Número 1 Dentro da Vigiene Mas há algo Que nós não podemos Escamutear Se quiser É que Braga É a cidade mais importante Da região dos Vinhos Verdes Portanto Quanto a isso Estamos falados E eu volto a dizer Com todo o respeito Até porque eu acho Que há feiras Com uma patina Interessantíssima Como é o caso De Melgaz Como é o caso De Monção Amarante também Ponte Lima Que fazem feiras Marcanaveses Que fazem feiras Engraçadíssimas E que faz sentido E nós convidamos Todos a visitar Mas faz Tal como acontece E agora Apetece-me fazer Este paralismo Com Bordeus Tal como acontece Em Bordeus Onde existem Muitas feiras Também Micro e pequenas feiras Mas Bordeus Faz a grande feira Do vinho de Bordeus Portanto acho que Há sempre tido uma cidade Agregar todos estes Nós temos dois grandes eventos Que é este E o do Porto Feito pela Comissão São muito diferentes Porque enquanto este Está na região Tem um público muito vasto Mas está aqui No coração da região O do Porto Está na cidade do Porto Que não é região de mercado E de facto é diferente Está virado para o turista Aqui temos uma diversidade E temos uma integração Na cidade Também muito interessante Porque este está aberto A todo o público Enquanto o do Porto É de entrega e da paga Este está aberto A todo o público Que esteja na cidade E portanto eu acho Que tem muito potencial Foi um grande passo Sair do PEB cá para a cidade Sem dúvida Foi um passo de coragem É uma luta É verdade Mas eu acho que se semiou Algo que agora tem muito Para crescer No vinho e na gastronomia também Sem dúvida Muito bem, agradecer ao Dr. Manuel Pinheiro Uma vez mais A disponibilidade que tem Para falar para a Rádio Anteira Mim Para o programa à mesa com E boas provas E boas provas também Então até já E uma boa festa Obrigado Até já Até já Bom e nós vamos voltar daqui A mais alguns instantes Vamos ter o Presidente da Câmara Municipal De Braga O Dr. Ricardo Rima Vamos ter produtores Vai ser um programa Bastante recheado E vamos provar alguns Já Agostinho Peixoto Com um cheirinho a São João E vamos provar alguns vinhos Muito interessante Algumas provas Eu próprio vou ter que fazer algumas Eu convidava Se calhar os nossos Teleaventos já não vão ver A tempo e horas Mas não sabem o que perderam Na prova dos pomantes De vinho verde Não sabem o que perderam Muito bem E no à mesa com de hoje Que fazemos A partir aqui Do vinho verde Na quarta edição Temos o vereador Altino Bessa Contente Com esta quarta edição Mais expositores O tempo parece ajudar Sim, sim Muito satisfeito Nós tivemos Eu estive convosco Agradeço o vosso convite Estivemos nos melhores verdes Aqui há tempos Também em Leixões No Porto de Leixões E bem No novo Porto de Leixões E muito bem E este sempre foi um sonho Foi um sonho meu Trazermos uma feira Para o centro da cidade Dar-lhe dimensão Dignidade Esta é a quarta edição É seguramente Aí o presidente Da comissão dos vinhos verdes É seguramente A maior feira De vinhos verdes Do país já Porque tem A maior representatividade Porque estão cá Todas as sub-regiões Porque quando nós temos Grandes feiras De vinhos verdes São localizadas São um bocadinho Dentro de uma lógica Mais municipal Ou local Braga quer-se afirmar Não como um grande Produtor de vinhos verdes Eu lancei Esse reto Eu lancei esse reto Ao Manoel Pinheiro Ele não quis Capital do vinho verde Capital do vinho verde Não quero entrar por aí Não quero causar Constrangimentos a ninguém Braga seguramente É uma É a cidade Com maior dimensão Com maior centralidade Da região dos vinhos verdes E que é seguramente E pode ser A maior promotora Dos vinhos verdes Enquanto cidade Tem essa dimensão Tem essa capacidade Tem a logística Tem a centralidade E tem o consumidor também Tem o consumidor Porque não Aquilo que nós queremos É exatamente Que estas todas Sub-regiões Nós temos aqui Desde Basta Baião A Marja A Melgaça A Monsão A Ponte Lima A Arcos Valves Altino respeitando As outras feiras também Como é evidente Nunca foi Eu nunca faço as coisas Ou nunca penso nelas Contra ninguém A nossa ideia Sempre foi Que nós Ajudássemos A desenvolver E a enraizar Este produto Que é um produto Nosso Único no mundo Uma região Para as outras feiras Eventualmente Pensar-se numa data Que fosse a data De alavancar A esta feira Essas sinergias Que nós queremos Sempre com outros municípios Com outras entidades Que promovem Festa semelhante Sempre foi essa A nossa intenção Nós este ano Contamos com O ano passado Eu apontava Para cerca De 30 mil visitantes Nós tivemos Cerca de 20 expositores Tivemos Cerca de 100 Vinhos Aqui na região Nós temos Mais 200 E temos Quase 50 expositores Vejam lá A minha expectativa Era conseguirmos Atingir Os 40 expositores Que era Mais que duplicar E nós conseguimos Ainda ir mais longe O que significa Que a feira Foi um sucesso O ano passado Isto é um evento Fantástico para a cidade Críticas Sempre O tempo Ajuda E Braga só sai valorizada Com este tipo de iniciativas Tem uma economia Tem restauração Tem bares Tem tudo Tem base Ao Vinhos Verdes Agostinho E tem outra coisa E tem outra coisa Que é Esta centralidade Esta dimensão Este número de pessoas Que ocorrem neste evento Trazem uma dinâmica Até porque isto é uma parceria Também com a Comissão dos Vinhos Verdes Mas com a própria ACB Trazem uma dinâmica Ao comércio local Sem dúvida Nós não queremos Que as pessoas Se fixem só aqui Que este espaço Sirva também como dinâmica A economia local Isto é bom para todos É bom para a cidade É bom para os comerciantes É bom para o turismo É bom para o número de pessoas E faz parte da animação cultural Da Cira também Faz parte da animação cultural E é um produto Eu gosto muito de vinho verde Por isso sou suspeito Eu sou de Solurico de Basto Como sabem Tenho aqui vários Vários produtores Da sua região de Basto E eu habituei-me a viver Com De alguma forma também Com o meu copo de vinho Que não prescindo Às refeições E de preferência Vinho tinto Vinho verde E às vezes tinto Que não é para qualquer pessoa Não é para qualquer pessoa Mas há vinhos fantásticos Nós temos espumantes fantásticos Provem Atrevam-se Atrevam-se a provar E atenção que temos um best-off No mínimo um best-off Vinho tinto Que é o do Mário Da Adega dos Leões Que está presente também Aliás vários prémios Dos vinhos verdes Que estão presentes nesta feira Quinta da Maris Por exemplo Teve um prémio Em Bruxelas de Alvarinho Hoje a região é muito vasta Em termos de castas O vinho verde é um vinho Hoje claramente também De exportação Tem atingido cada vez mais Ano após ano Estamos a falar Mais de 200 milhões de euros De volume de negócio Existem condições também Para adquirir um aspecto Diria De alguma internacionalização Também Para além de Quem sabe Quem sabe o futuro É o quarto ano Estamos a falar de uma feira Que teve dois anos Que as coisas não correram Como nós esperávamos Basicamente Nós relançamos No terceiro evento O quarto é este sucesso Que é visível Que é visível O Agostinho acompanhou E tem-nos dado também Muito essa ajuda Sabe que eu apostei muito Também Do ponto de vista Pessoal Nesta iniciativa É porque acredito nela Eu acho que isto pode ser um evento Tem um potencial De crescimento enorme E pode nos levar Até onde nós quisermos Desde que tínhamos também Meios E isto é feito Com um investimento Muito reduzido É lógico Que quer o cartaz Do evento Quer os grupos Que são fantásticos Que estão cá São fantásticos Temos três grupos Aqui a atuar São fantásticos Durante as três noites Mas são de cá Nós não trouxemos Grandes nomes Porque também Nós não temos dinheiro Para isso O investimento Não é adequado E também Com o vinho verde Logo à noite Até eu vou para o bloco De certeza Por isso E é este convívio Esta partilha Que o vinho traz É conversa A conversa das terras A conversa da ligação À terra Aos seus locais É maravilhoso Consolidando Este certame E isso vai-se conseguindo Ano após ano Já vão quatro edições Mas aqui no centro Da cidade vão duas E esse foi o crescimento Que já foi aqui sublinhado Sempre foi o objetivo Foi que ela viesse para cá E veio Isso provado e comprovado À festa do vinho verde Pode dar mais tarde A origem Que haja um investimento maior Por parte da autarquia Sim, como é evidente Como é evidente Como é evidente Eu acho que nós Que nós devemos investir Nas iniciativas De acordo com aquilo E da forma como elas vão evoluindo Também, não é? Porque se nós temos uma iniciativa Que eventualmente Apostamos nela Isto é como as empresas As empresas Hoje nascem Umas sobrevivem Outras morrem Os eventos De alguma forma Também acontecem Dessa forma Isto é uma aposta Que tem sido contida Do ponto de vista orçamental A Investe Braga Tem muito rigor E quero dar aqui Uma palavra também De apreço Aos administradores Não a mim Porque eu sou administrador Mas não sou executivo Mas aos funcionários Aos responsáveis Pela Investe Braga Que estão lá no dia a dia Muito rigor na gestão Muito rigor na gestão E consegue-se fazer Coisas maravilhosas Coisas com esta dimensão Mesmo com esse rigor Porque às vezes É fácil Colocar dinheiro em cima da mesa E fazer coisas megalómatas Às vezes é mais difícil Nós conseguirmos Fazer coisas fantásticas E não colocar Milhões em cima da mesa É isso que nós fazemos Com este evento Fazemos uma coisa Fazemos uma coisa Não, não é essa a intenção A intenção é que Se o evento assim exigir Eventualmente nós podemos Fazer um maior investimento Porque isto tem um retorno É preciso perceber o retorno E o impacto Que estas iniciativas Têm na economia local E o retorno económico Dos próprios Expositores Das próprias marcas Claro Claro Como é evidente Estamos acabámos de falar Com o pai Com o pai do Vinho Verde Fest Não é? Exatamente Porque é verdade É verdade que Se houve pessoa Que digamos Foi resiliente Em trazer a feira para aqui Que é onde ela deve acontecer Sem dúvida Foi realmente o Altino Portanto os parabéns também Pela visão Porque às vezes é preciso ter visão Mais à frente do tempo Não é? Obrigado e agradecer Uma vez mais a oportunidade Por estar no programa Há meses a com Depois de termos estado no Porto Agora aqui a jogar em casa Não é? E a jogar no... E a jogar bem E a jogar bem Muito obrigado Divirtam-se Obrigado E cá estamos nós agora Quase, quase Quase, quase Na metade do tempo Utilizando uma Tecnologia futbolística Estamos a metade do tempo Não é? E depois Ainda há muito para falarmos Ainda há muito para falarmos Vamos provar Vamos provar Vamos provar Vamos testar Estas pequenas Estas duas E três Com o mercado bacalhueiro Três espaços de gastronomia Que de certeza absoluta Que vão combinar Lindamente Com o vinho verde Porque o vinho verde Tem realmente Essa característica eclética De combinar Praticamente com tudo Muito bem Voltamos então Daqui a pouco Para continuarmos Neste programa à mesa Com o hoje Feito a partir Do vinho verde Feste Na Avenida Central Em Braga Muito bem Gostinho Peixoto Estamos no vinho verde Feste A quarta edição Na Avenida Central E vamos conhecer Um produtor Que está aqui presente Que é o Márcio Lopes E que é um winemaker É um bioenólogo também E que nos vai apresentar Aqui os seus Pequenos Rebentos Sim O Pequenos Rebentos Olá Nasce em 2010 É um pequeno projeto Se assente sempre por base Em pequenas experiências Que eu comecei a fazer Quando estive na Austrália Eu comecei a trabalhar Com a São Mendes Em 2005 Na adega dele Em Malgaço Na adega ainda tradicional Aprendi imenso Se não fosse tão progressoso Teria aprendido mais Mas pronto Ainda hoje o sou E se calhar Não vou deixar de ser Pequenos Rebentos Acaba por surgir Quando o meu regresso Da Austrália Em 2010 Com uma pequena experiência Que eu fiz com um alvarinho À moda antiga Um vinho Que foi fermentado Com as películas Com as massas Praticamente até ao fim Como de um tinto Ou um vinho de tinto Se tratasse Depois vinho festejado Em barrica Pronto Se eu pôr ao mercado Hoje em dia Temos Cerca de 5 referências É um projeto Que no fundo Assenta sempre Em experiências E eu tenho Eu tenho que confessar Que acabo de ter Um grande mal comigo Que é A cada vinho Que eu entro A cada vinho Que eu vou Imagino já Imagino Eu tento imaginar O vinho que possa sair dali E começa a divagar E o que é um facto É que depois Chegando à adega Isso acontece mesmo Portanto Os vinhos Que acabam por sair São muito específicos E muito próprios Do que é o ar Que nós estamos a falar E pequenos momentos É isso mesmo É mostrar E mostrar ao mundo As pequenas experiências Que vamos fazer Não só com o alvarinho Mas também com o loureiro De uma vinha Que nós temos Entre Braga e Ponto Lima E avesso Que nós também temos Em Amarante Começamos recentemente A trabalhar São ovas que nós compramos A pequenos produtores Já há 7, 8 anos Mas há um acompanhamento Há um acompanhamento Durante todo o ano Precisamente Não é fácil Não é fácil Porque não é fácil Chegar a ver o nosso Agrador Que o agricultor Que trabalha connosco E pedir-lhe para Fazer uma monda Ou para reduzir a carga Quando o que ele quer É vender fruta E ganhar com isso Mas de facto Já percebeu Que a nossa intenção Também é Um autossustento E um projeto A longo prazo Daí que Tentamos racionar Um pouco as produções Para de facto Depois chegarmos A adega E temos o melhor Trabalho possível Em prol da qualidade Que está Digamos na fruta Portanto São 5 pequenos reventos Não é? 5 pequenos reventos Temos atualmente Os nossos vinhos de entrada São o Alvarinho Trasadura O nosso Loureiro Um vinho mais aromático Um perfil Mais floral Depois temos o Alvarinho Um estilo clássico Da casta Vinificado em inox Depois temos o Vinhas Velhas Que é uma seleção Das melhores videiras Que eu acho Que existem Na Vinha Velha De Loureiro E estagiada em Barrica Neste caso É uma barrica Que nós compramos Em Polinha Em Monterrachê Uma vinificação Com fermentação E estagi Em barricas Neste caso usadas Depois o nosso Almoda Antiga Que é no fundo O primeiro vinho Que eu fiz E que cada vez Tem mais Apaixonados E que me agrada Bastante Porque de facto É um pouco isso É a escracer Que eu aprendi Na faculdade E ouvir O que dizem Eu ouvi mais O que dizem Os antigos Bom E tentar Desenvolver o melhor Dos dois mundos Exatamente Há aqui um misto De experiência Não é Daquilo que no fundo Que é Instituição E essa A aprendizagem No terreno E a outra É que vem Da própria formação Precisamente Precisamente Rui Estamos Perante um novo Anólogo Produtor Não Sim Estamos Perante um produtor Como ele disse Muito bem Fora da caixa Eu acho Que o Mácio Lopes É um Apesar da preguiça Que ele Promove ter É um Enólogo Que eu julgo Que é O enólogo Da nova geração O enólogo Do futuro Um enólogo Do futuro Que tem Como é óbvio A racionalidade De ter um produto De penetração Do mercado Que seja capaz De sustentar A empresa Mas depois Tem mais dois produtos Que são completamente Fora da caixa Que são aquilo Que eu chamo Os produtos O alvarinho De espera Um alvarinho Que consegue ter Muitos anos Em estágio Numa primeira fase De estágio Em barriga E depois Em garrafa E que tem E depois assume Assume contornos De palato E sobretudo De algum aroma Intercente Mas a boca É onde ele reside A sua maior pujança Que nos diz bem E confina Aquilo que temos dito No nosso programa Que é O alvarinho É a casta Com uma longevidade Excepcional E é sobretudo Uma casta E um vinho Excelente Para o consumidor Provavelmente Mal para o produtor Porque Quando eu invisto Três ou quatro caixas Hoje Vou esperar E há Atenção O alvarinho Só uma pequena nota Antes da minha Revoleção Sobre esta Matéria do alvarinho É que há Consumidores A comprar Religiosamente Os vários anos Do produtor De alguns produtores O que também diz bem Da qualidade Que a casta tem E não é só Que esta casta Nós Este O vinho verde fest Trouxe-me A confirmação Daquilo que eu já passava E daquilo que já Alguns enormes Preconizam Que é o aparecimento O aparecimento Não foi agora Mas Nos últimos anos A confirmação Da grande casta Que é o avesso E o avesso Provavelmente Daqui a três Quatro Cinco anos Não me direi Que estará Ao nível O taco a taco Ao alvarinho Mas eu acho Que vai comer Os calcanhares Vai comer Os calcanhares Do alvarinho Porque se vão fazer Vinhos Já se fazem Vinhos excepcionais Vinhos com Com uma Digamos Uma qualidade Aromática Excepcional De palato Também com Uma evolução Muito engraçada Muito equilibrada Muito mineralidade Mas uma mineralidade Muito controlada E que Encaixa na perfeição Da nossa gastronomia Rui Nos bacalhaus Na alguma carne Algumas carnes Sobretudo Olha que a Xena Aqui do Minho Bebia-se Acompanhava-se Muito bem Com estes alvarinhos E portanto São vinhos gastronómicos Vinhos que permitem Não só Ao consumidor Ter vinhos De qualidade Dentro das suas adegas Mas também Permitem ao produtor Consolidar a sua marca Porque a partir do momento Que tu consegues Colocar vinhos No mercado Com credibilidade É o que falta E o máximo Dirá Com certeza Confirmar isto Quanto maior credibilidade Tem o produtor Nos vinhos Que lança para o mercado Mais o consumidor Acredita naquilo Que ele vai lançar No futuro E portanto O hábito De aquisição Desses vinhos São automáticos E como sabes E o Marcos também Existem várias Produtores Várias marcas Que são adquiridas Sem pensar Se o ano Foi mau Se foi bom Se houve Aquilo que nós chamamos O terroar Prefeito As tuas compram Existem anos Existem anos Isto é um negócio Ação É um negócio Centilhado É um negócio Ação aberto Portanto nós temos Que há anos bons Há anos mau E de facto Existem consumidores E todos os anos Compram o mesmo vinho Quase que parece Uma coleção de cromos Exatamente Mas é giro É giro ver Todo esse trabalho A ser desenvolvido Cada vez O vinho Infelizmente Ou infelizmente Também está na moda Portanto Eu acho que tem Mais coisas boas Do que mais E ainda bem Porque de facto Nós somos um país Portanto de vinho Já há muito tempo Há 15 anos Começou com uma garrafa Na mão Tinha vergonha Chamava-nos um bêbado Ou sei lá Hoje pelo contrário Hoje é chique Andar com uma garrafa Na mão Hoje é chique Portanto Ainda bem Tem as suas coisas Mais Mas acho que tem Mais coisas boas E ainda bem Para o futuro Do vinho verde E do futuro Do vinho português Em geral Há pouco Agostinho Peixoto estava a falar E acho que é uma constatação Da necessidade Que os produtores Têm de esperar Se quiserem apresentar Um produto De uma maior longevidade Com um maior trabalho Uma maior complexidade E o mercado Impor as suas regras Não é? Pois O Alvarinho Como o Agostinho Estava a dizer E bem É uma casta Que tem uma longevidade Enorme E colocar o vinho Novo No mercado Dependendo dos anos Pode ser um crime Ainda assim Porque é uma casta Que nasce com muito Excelente acidez Capaz de aguentar Capaz de aguentar Vários anos Sendo anos bons Com um acidez estável Sem dúvida alguma Que vai ganhar E menos Os consumidores Cada vez se apercebem Mais disso também Muito bem Márcio Temos aqui Um conjunto De pequenos Reventos Sim Nós Começamos Pelo Começamos Pelo nosso Para aqui Mais para a frente Da câmera Sim Nós começamos Pelo nosso Alvarinho Trajadora Que é o nosso Vinho de lote Nosso vinho de entrada Depois temos Depois temos o nosso Loureiro Um vinho com perfil Mais aromático O Alvarinho Um alvarinho clássico Um vinho clássico Da casa Um vinho das velhas Que é uma estreia Que de facto Estamos a falar De um vinho Está excelente Bom Ainda bem que assim é Um vinho com perfil Ainda fechado Com estágio de madeira Com estágio em barricas E o nosso alvarinho Edição limitada O nosso alvarinho Amada antiga Que é feito de facto Como o seu dono O vinho se tratasse Fermenta nas massas Praticamente até ao fim É um vinho austero Um vinho com pouco Pouco aromático Mas com muita Concentração de boca Que é um pouco É um denominador comum A todos os nossos vinhos Sobretudo A parte da boca E a sua concentração Ô Márcio E agora O mercado internacional Como é que está Posicionado? Sim O mercado internacional Está a correr bem Temos tido bastante Adesão Sobretudo Mercados Pouco normais Que nos estão Pedir vinhos Fora da caixa Vinhos que De facto Por exemplo Como nós Tratamos de uma forma Natural a vinha Na adega Tente intervir O menos possível Digo isto a brincar E é verdade Eu gosto de ser preguiçoso Na adega Portanto É bom que as uvas Sejam boas Porque Eu só vou estragar Se mexer muito nelas Portanto Uvas fracas Não vou fazer bom vinho E a minha intervenção Na adega É mínima Portanto As fermentações São espantâneas Os vinhos Ficam Nas borras Há que provar Há que estar sempre Em cima do acontecimento Digamos E a parte Da exportação Temos procurado muito isto Vinhos naturais Vinhos com alguma Pureza associada Não é fácil Trabalhar isto Nos vinhos verdes Porque como sabemos É um clima Bastante úmido E chuvoso Mas bom Tudo o que fazemos Tentamos fazê-lo De uma forma Que também Estejamos a pensar No dia de amanhã E de facto Eu costumo dizer isto A brincar Tudo que tem ido Não tem vinda Tudo que termina Em herbicida Pestecida Insatecida Não entra na nossa vinha E é um facto E depois na adega Isto se reflete imenso Claro Há anos bons E anos maus E também é bom Que haja anos maus Para depois haver anos bons Sim, sem dúvida E de facto Parte das exportações Cada vez tem sido Tem sido o melhor Porque Porque estamos a fazer vinhos Cada vez Os mercados Como Inglaterra Alemanha Estados Unidos Grandes capitais Nova Iorque Tóquio Paris Tem gente Com um grande conhecimento Com um grande conhecimento mesmo E quando nos procuram Sabem o que querem Fazem as perguntas certas E estão à espera Das respostas certas É um público Muito informado E penso que é por aí Juntamente com O que diz o Dr. Manuel Pinheiro E o que pede De facto As exportações estão a crescer O volume de vinho Que se está a vender É cada vez maior E o preço médio Tem vindo a aumentar E é nesses vinhos Fora da caixa Que nós aumentamos O valor E acrescentamos valor Aos nossos produtos Portanto é Penso que o caminho É um bocado esse É duro É Mas se dá prazer Dá muito prazer fazer E falas numa altura Uma altura clara Que a região Atravessa uma mudança Estruturante Muito grande Não é Não é importante Para nós Digo eu Estamos aqui a discutir A questão do Alvarinho E região Mas este novo paradigma De Eu acho que o Márcio Não concorda de todo Não é Eu não queria colocar o Márcio Na posição de estar A dar uma opinião Mas estou a dizer Eu acho que o paradigma Está lançado Está na altura realmente De E nós todos percebemos E tu como é logo Confirmas Monsenhor Malgaço Tem um microclima Sem dúvida Um microclima único No país Sem dúvida Portanto não vamos Descomitários Eu quando estive na Austrália Eu gostei Fiz Alvarinho Na Tasmânia E portanto O Alvarinho Não era igual A casta Ainda bem Que vai para Para muito lado do mundo Porque de facto É porque ela tem qualidade Se a origem é As Rias Baixas Ou se a origem é A Monsenhor Malgaço Ou se é só Monsenhor Ou se é o Malgaço O que é importante É nós Enquanto marca Enquanto Portugal Vendermos a região lá fora E deixarmos um pouco Destas guerrinhas Não querendo tomar partidos Penso que Portugal Ganha muito mais Com uma união De todos os produtores Vendendo uma região Estou quase como O Raul Pérez As marcas São efémeras O que nós devemos vender É a zona É a região E sem dúvida É isso que vai ficar Eu concordo com isso É por aí que passa A estratégia também Pela venda da região Não é? É Até porque há outro Pormenor Que eu acho que Eu compreendo Quem fazia alvarinhos E dava o ênfase À casta Ela gravitava No mundo Onde realmente A casta era Rei Rainha e senhora Mas se quisermos pensar O Márcio Acompanha-me neste pensamento Se quisermos agregar Ao alvarinho Ao vinho O ênfase Ao turismo A gastronomia O património Quer dizer Não faz sentido Tem que ser a região Tem que ser claramente a região A região onde estão Os produtos primários Onde estão A oferta primária Do turismo E portanto A lavacar do turismo E não podemos dizer Temos que dizer De uma forma muito clara O vinho e a gastronomia É um subproduto do turismo É um complemento É um complemento Portanto E deve ser por aí Eu acho que Está na hora realmente De nós todos Refletirmos Sobre essas matérias Deixarmos Eventamente Como tu dissestes Perder tempo Com discussões E com reflexões Que às vezes Não levam a lado nenhum E de uma vez por todas O alvarinho Já está vendido Ponto Portanto A marca está Sobrejamente vendida E consolidada Agora falta dizer A todo mundo Que os grandes alvarinhos Se localizam Em moção e malgás Sem dúvida Sem dúvida alguma É que falta fazer isso Sem dúvida alguma É preciso também Haver investimento Dos órgãos competentes Porque de facto Enquanto não haver união E mesmo havendo união Ainda assim Somos sempre pequenos Portanto é preciso De haver investimento E o investimento Está a ser decorrido Mas de facto Para chegarmos A mais mercados Chegamos lá fora E mostrarmos O alvarinho Permanente de maçã Em malgás Está a par De um Sauvignon Blanco De Sancerre Ou de um Chablis Ou de um Plinio Montraché Não estou a dizer Nenhuma mentira E portanto Há de tudo Mas temos Dos melhores vinhos Brancos do mundo Sem dúvida Rui Rui Estamos realmente Só nos falta brindar Oh Mas Mas De certeza Que o Mácio Nos vai arranjar Mais um bocadinho De vinho Para o Rui Nós Aqui no No Amesacão No Amesacão Não conseguimos estar Sem poder provar Vinhos Aqui um brinde Um brinde Para os nossos Teleouvintes À nossa saúde E à saúde Dos nossos Teleouvintes À vossa Muito bem Costinho Peixoto Neste programa Vinho Verde Fest Encontramos Ao melhor Quem nos encontrou Foi o Michel Que é um turista Canadiano Que te achou Um sósia Do presidente Da Câmara Quem diria Quem diria E até tirou Uma fotografia Contigo E nós Aproveitámos A presença Do Michel Para conversar Um pouco Com ele Vamos aqui Fazer um Bilingue Entre o inglês E o francês Para ver Se nos entendemos Já vai poder dizer No Canadá Que esteve Com o presidente Da Câmara De Meio 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 Eu falo em inglês. Eu falo em inglês. Eu falo em inglês. Ok, fazemos aqui uma conversa em inglês. Você tem vários portugueses em Montreal. Oh, sim. Uma boa comunidade. Eu não moro em Montreal, mas eu sei que há uma comunidade importante de portugueses. Sim, e quatro anos atrás, quando Portugal estava em problemas financeiros, os montrealistas e as pessoas do Canadá foram desculpadas por essa situação. E agora nós estamos felizes de ver portugueses. Sim, nós estamos crescendo. Sim, nós estamos crescendo. Os jovens. Sim, e nós estamos muito felizes. Eu vi um jovem carro do português em Porto. Eu estava feliz com ele porque agora ele está fora de problemas. Vamos falar sobre os produtos portugueses. Você encontra os produtos portugueses no Canadá, em Montreal? Bem... Como vinho, bacalhau, por exemplo? Eu compro vinho portugueses, mas eu não moro em Montreal. Eu moro em Quebec. Eu moro em Quebec. Eu moro em Quebec. Ok. E no Quebec, você encontra os produtos portugueses? Um pouco. Muito pouco. Um produto, sim. Nós encontramos um pouco. No Quebec, o vinho e o alcool são um monopólio estético. Isso não é muito bom porque eles decidem o que nós comermos e o que nós bebemos. Mas há uma secção portuguesa. E eu often compro vinho portugueses. E eu estava muito feliz de comer um vinho que podemos comprar em Quebec. Ok. Aqui. Ok. Em várias coisas... Fazemos a tradução no final. Pode ser o seguinte. Em várias coisas que você viu, que você visitou em Portugal, qual tipo de lugares, monumentos, comida que você gostou até agora? Até agora, eu gostei de... Ficha é... Codfish, tanto bacalhau... Não podia deixar de ser... Gosta de bacalhau. E eu gosto de... Poultry, ducks... Ah, pudinha-bado periscos... Também. Pudinha-bado periscos... Pudinho-bado periscos... Pudinho-bado periscos... Digo... 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 Poultry, ducks... Poultry, ducks... Podiam falar de periscos. Podiam falar de periscos. Bom, vamos nos remercier por Votre presença Sur o nosso programa Porque nós somos já internacional Podemos pedir ao Michel Para, em francês ou em inglês A convidar os canadienos A vir a Portugal Podem convidar As pessoas canadienas A visitar Portugal? Mãe, eu vou voltar Em francês ou em inglês? Eu vou voltar ao Portugal Invite os canadienos Eu vou voltar ao Portugal Sim, já estamos... Para a câmera? Invite os canadienos Eu convido os canadienos Eu convido os canadienos Eu convido os canadienos Vem aqui A Braga A Braga e Portugal A Braga A Braga A Braga Muito bem, foi o Michel Um turista canadiano Que apanhámos aqui no Vinho Verde Fest E que me chamou bem E que confundiu com o Presidente da Câmara Montreal, ele é de Quebec Gosta muito de bacalhau Gosta muito do pudim abate-prisco Exatamente Gosta do sol E é um apreciador Dos produtos portugueses Embora, como ele foi dizendo Também não encontra muitos produtos portugueses No Canadá e na província Na província do Quebec Merci por estar Merci, monsieur Por estar Aves-nos Nesse programa De la Rádio Antena Minho E a lorfer Um chinchin Chinchin Portugal And Canadian Canadian Oui Bom Agostinho Estamos na reta final Do nosso programa de hoje Do Amesa Con E vamos até A região de Baião A sub-região de Baião Temos como convidada A Micaela Que está ligada aos vinhos da Quinta do Ferro Não é cantora Não é cantora Não é cantora Não canto Mas encanto Muito bem Agostinho Começou para fazer a apresentação Não é? Da Quinta do Ferro Uma marca já com alguns anos No mercado Tem vindo a trabalhar o seu caminho Tem vinho Eu acho que é um excelente representante Quer de Baião Quer da região dos vinhos verdes Tem Que é já uma zona de transição do Douro Eu acho que é um grande município É um terroir E eu próprio tive a ocasião De fazer ainda há pouco tempo Uma prova comentada de avessos Que é uma casta Que eu acho que a Quinta do Ferro Trata com todo o cuidado E eu acho que a Micaela vai falar sobre isso Trata com muito cuidado E como eu dizia também Ainda há pouco que falávamos com o Márcio Há de ser a casta do futuro Não sei se Estamos a falar do avesso Estamos a falar do avesso Estamos a falar do avesso Tem um naipe de vinhos Claramente Vocacionados para o mercado E outros vinhos Também são para o mercado Mas são para o mercado Consumidor especializado E conhecedor E depois tem as bolhinhas Não é? Não pode faltar o espumante Não é? Esta marca como sabes Diz-me muito Porque tem bolhinhas E atenção Não só tem bolhinhas Tem bolhinhas de qualidade Que é algo que eu não me canso dizer E dos produtores que nos ouvem E há vários que nos ouvem No nosso programa Façam os espumantes Esperem Façam os espumantes com qualidade Porque quando um produtor lança um espumante Quando um produtor lança um espumante fraco Somos muito conhecidos Verdade É verdade Aqui e além-mar Exato É um programa serreiro Em Portugal e além-mar O presidente da Câmara do Monterreal O presidente da Câmara do Monterreal Do Monterreal É verdade Não tem conhecido com Leonardo DiCaprio Não, não cheguei lá Porque não deixei ainda de crescer a barba Tenho de deixar crescer um bocadinho a barba E emagrecer também Que faz falta Não dizia O que tem O cuidado que deve ser feito Deve haver Na elaboração dos espumantes Eu acho que A concorrência Entre produtores Só é saudável Quando O vinho é bom Porque a concorrência entre produtores Com o vinho é muito fraco É muito mau Porque Digamos Desde abaixo Não só uma região Mas de um tipo de vinho E portanto Acho que a Quinta de Ferro E por isso é que merece Com toda Com a humildade Digo isto Merece estar também No nosso programa E ser E os nossos teleouvintes Poderem conhecer E é uma marca muito eclética Que tem vinhos Olha, Agostinho Há pouco antes Há pouco quando cheguei Estavas a falar sobre os vinhos Da região do Baião Sim Avesos Havia só Um vinho que estava Com aveso Alvarinho e Arim Era um blend Do resto Há três vinhos Avesos Todos eles diferentes Que é uma coisa engraçadíssima Acho extraordinário Como é que Do mesmo município E nós também já falámos sobre isso Muitas vezes até o mesmo terreno Em altitude Tudo difere de Há vinhos completamente distintos Vinhos de montanha E vinhos Aliás a própria Quinta de Ferro Tem essa distinção E ela vai falar sobre isso Essa ligação para já Obrigado Micaela Por estar no programa A Mesa Com Essa proximidade com o Douro Sendo ainda uma região Dos vinhos verdes Acrescenta uma mais-valia Às próprias castas Eu acho que o Douro fica a ganhar É a minha opinião O Douro fica a ganhar Porque o rio abraça dois tipos de vinho Que são únicos em Portugal e únicos do mundo E portanto As gentes que têm contato com o rio Podem de forma muito clara E até orgulhosa dizer Que estão perto Uns dentro E outros perto Dos dois mais importantes tipos de vinho em Portugal Que são conhecidos mundialmente E únicos Vinho do Porto E vinho verde Miquel A Quinta do Ferro Fala-nos um pouco da Quinta do Ferro Essa é a Oda A produtora Sim Portanto Primeiro começo por agradecer esta surpresa De estarem aqui comigo Obrigada ao Agostinho Obrigada ao Rui E por estar aqui neste espaço tão bonito E tão agradável Como estamos hoje E a Quinta do Ferro É um negócio familiar Portanto Que nasceu há praticamente 20 anos atrás Que foi a primeira a fazer este momento Na região dos linhos verdes Portanto É algo que nos diz muito É o nosso produto acarinhado E aquilo que nós fazemos com mais quantidade E pelo qual somos também uma referência Em termos nacionais e internacionais E temos então a Uvaves Que é realmente uma Uva Que é apaixonante É uma Uva de paixões De amores Que faz tanto um vinho Como um espumante Com uma estrutura Uma elegância Uma sofisticação Muito grande E que nos deixa muito orgulhosos A Quinta do Ferro A Quinta do Ferro É também uma Enoturismo Estamos até em projeto Desenvolver a Quinta do Ferro Para termos esse lado Enoturismo Também Só que são coisas Pioneiros no espumante Na região Então vocês têm apostado Continuamente neste Sim Cada vez mais Cada vez mais Também somos mais procurados Claro Temos responsabilidades Temos uma responsabilidade muito grande Sim Temos uma responsabilidade muito grande Que acho que até então Temos conseguido responder Às expectativas Do nosso mercado De quem gosta de nós E de quem nos está a descobrir também E a conhecer E portanto O espumante Será sempre o nosso O nosso produto mais A nossa referência principal A nossa referência Sim, sim, sim É a primeira vez que vêm aqui Ao Vim Verde Festa É a primeira vez que estamos cá Qual é a opinião Já agora? É uma opinião boa Acho que está aqui Num espaço muito bonito A cidade Já está numa zona do centro Não é? É Eu sempre gostei muito de Braga Portanto Desde pequena Que estou habituada a vir a Braga Eu sempre vim cá com a minha mãe Com a minha irmã às compras E com o meu irmão também E portanto Desde pequena Que me habitué a vir comer as tíbeas E essas coisas todas E então estar aqui Exatamente E portanto Aqui estão de parabéns A organização está de parabéns Que o espaço é muito bonito E o ambiente é muito bom, sim Muito bem Micaela Temos ali o espumante Temos outras Outras referências Que já vai Que já nos vai apresentar E não estão cá todas Não estão todas Nem metade Vocês trabalham muito Nós escolhemos algumas Exatamente São da responsabilidade do Agostinho Esta escolha, não é? São, é a minha responsabilidade Micaela Mercado nacional Mercado de importação Qual é a exportação? Nós estamos no mercado nacional Sim, mas cada vez mais estamos na exportação Eu diria que em termos de rácio Se calhar já estamos mais na exportação Do que a nível nacional Porque o mercado externo Começou-nos a descobrir E tem vindo a nós também E temos sido bem criticados Pelos grandes críticos, não é? Pelo Robert Parker Sará Ahmed Portanto, também ajudam muito Com a divulgação, não é? Claro Os prémios internacionais também E portanto o mercado de exportação Cada vez tem mais significado para nós Bom, vamos apresentar então os vinhos que temos aqui, não é? Começando, Agostinho Peixoto Deixa-me adivinhar Deixa-me adivinhar Tenham aqui um dedo Não, não, não Não, não Não está enganado Vamos começar pelo tranquilo Ah Está extraordinário Mas eu, como sempre fazemos no nosso programa O avesso, não é? Quando está presente, digamos, a mãe ou o pai do vinho Eu tenho a que me calar, não é? Eu só posso dizer aos nossos servos ouvintes É um vinho excepcional Casta na sua maior pujança Mas deixa-me adivinhar Deixa-me adivinhar Vamos apresentar aqui os seus meninos Exatamente Dois dos meus meninos Que eles para mim são todos iguais Como qualquer mãe, não é? Que se preze Eu vou apresentar os dois ao mesmo tempo Portanto, nós temos aqui em termos de vinho tranquilo Temos dois avessos de vinhas diferentes Temos uma vinha que é a vinha da montanha E a outra que é a vinha ribeirinha Portanto, a vinha da montanha Que está situada a mais de 600 metros de altitude Que tem o grau e a acidez perfeito Oh, Miquela, desculpe interromper Não se vai esquecer do que vai dizer Só para localizar A vossa quinta tem... Está virada para o Douro? Sim, estamos na margem direita do Rio Douro Sim, sim Nós somos Douro Verde Pois, Douro Verde Pronto, era só porque estava a falar da encosta E eu já estava a imaginar a quinta Com uma visão fantástica sobre o Douro Não conseguimos ver o Douro Mas está à virada para aprovar o Douro Exatamente, mas estamos na margem Mas, portanto, somos realmente Douro Verde com muito orgulho Mas estava a falar então... Então, este avesso da montanha Está a mais de 600 metros de altitude É um avesso que é muito... Nós fazemos a vindima dele em finais de outubro Por norma Porque a maturação é mais tardia, naturalmente Tem menos álcool, maior acidez O que permite também que seja a base do nosso espumante Portanto, tem a acidez e o álcool perfeito Para fazer a base do espumante E então, a certa altura Com a equipa, com os nossos cenólogos Decidimos que era interessante mostrar Como é que a natureza, de facto, trabalha E então, curto espaço entre vinhas Nós conseguimos ter dois perfis de vinho diferentes Com a mesma uva Com o mesmo avesso Portanto, temos o avesso da montanha E depois temos o avesso ribeirinho Que fica então na margem do... Que é mais, que é mais Baixa altitude Que já é um vinho mais goloso de boca É um vinho com um vinho de boca longo Que trabalha muito bem o palato É ótimo para... Tanto um como o outro são muito gastronómicos Portanto, são vinhos que acompanham Não só as comidas leves que toda a gente pensa De imediato O marisco e o peixe Conseguem ir às comidas com gordura Com carnes gordas É um vinho que se encaixa muito bem nesses parâmetros E, portanto, temos um vinho avesso da ribeirinha Com 13 graus Com um volume diferente Ambos têm o processo batonage Já é um vinho com alguma estrutura É, tem uma estrutura, sim Tem muita estrutura, sim Eu acho que tem muita estrutura E aguenta perfeitamente as carnes, não é? Aguenta um anho assado no forno lenha de baião Gosto imenso Aliás, eu dizia isso ainda há pouco Que claramente... E temos o dito há anos, Rui, se bem te recordas Temos dito no nosso programa E tentado que desmistificar a questão Quase com o preconceito de Brancos para canos e para peixes e vinhos para canos É um mito Eu não diria que é um mito urbano Mas é um mito vínico e gastronómico, não é? Eu sugeria há um bocadinho que as pessoas... A vida é curta Temos que pensar por aí A vida é muito curta A qualquer momento nos pode acontecer alguma coisa Eu acho que cada vez mais devemos viver a vida Claro que de uma forma regrada Mas viver a vida tentando ser feliz Tentando fazer coisas fora da caixa E eu acho que se há área onde nós podemos fazer isso Com alguma segurança, Rui É a área da gastronomia e dos vinhos, não é? É aquilo que metemos na boca em termos gastronómicos E também a mistura, a conjugação de produtos gastronómicos Uns com os outros E depois, claramente os vinhos, não é? Inventar, inventar Vinhos tintos nas sobremesas Brancos nas entradas e nas carnes Inovação também na nossa... E aquela, este aqui? Sim, do Aves da Montanha Montanha, ok Agora, temos ali os espumantes Temos ali dois dos... Rui, queres provar os espumantes, Rui? Queria, queria Queria, já não queres? Quero, continua a querer Queria sempre na perspectiva do desejo, não é? A Miquela já o conhece, mas... Ah não, nunca é de mais Nunca é de mais Miquela, estes... São três espumantes, não é? Estão aqui... Não, não trouxe aqui, são duas referências só Duas referências só Que é o bruto normal, portanto um bruto jovem e um reserva bruto Neste momento vamos provar o nosso bruto, o bruto normal, portanto jovem Média, gama de média, sim, o de entrada é o outro, sim, exatamente Este bruto é um espumante jovem, estamos a prová-lo porque foi o primeiro rótulo também que tivemos, portanto é uma homenagem também à imagem que nunca mudou e continua atual, portanto já é uma imagem que está com quase 20 anos e continua bonita, eu acho, e elegante Eu quero dizer uma coisa que eu já agora, Miquela, uma coisa que eu nunca propus ao meu amigo Renato Cunha Ter quinta de ferro no ferrugem O achas que conjuga bem? Ainda vai a tempo Quinta de ferro, ferrugem Eu acho que sim, ainda vai a tempo Vamos aí Conjuga bem E depois, estão ali, esta é outra referência, não é? É o reserva bruto ali, exatamente, que neste caso, específico, ambos são o avesso É o que nós estamos a beber, não é? É o que estamos a beber, exatamente Nós estamos a beber este É, que é o bruto que está ali Ah não, aquele é um tinto Ah, agora que estou a beber Exatamente Ah, ok, ok Pronto, então temos três referências aqui, eu não me tenho apercebido, peço desculpa Temos o branco bruto, temos o bruto tinto E temos então a reserva branco, também avesso, 100% avesso Todos eles método clássico Este reserva, especificamente, é da colheita de 2010 e do Gorjman, foi feito agora, em 2017 Muito bem, tem aliás, aliás ali a... Eu pedi uma informação, mas... Não trouxe para cá, sequer Não trouxe para cá, disse uma Miquela Já com muito tempo do programa, ia-te pedir, porque também estamos a falar do usuário, dos escomandos, não é? Sim, os escomandos da Quinta de Ferro são os escomandos basicamente gastronómicos, não é? O que é ótimo E eu acho que há lugar para tudo Nem quando classificamos os escomandos de... Agora está muito na moda, nós enquadramos ou posicionamos os vinhos na esplanada, não é? Mas os vinhos, e para dizer aos nossos televindos, quando nós falamos de vinhos de esplanada, não queremos dizer que são os piores vinhos Nem os vinhos menores, são vinhos que são tão ecléticos que podemos começar na esplanada e terminar no interior do edifício Gostarante, um bar, o que for Quer dizer que o vinho foi preparado para abranger o maior número de segmentos do mercado E este escomandos, o escomandos da Quinta de Ferro, eu acho que tem essa vantagem É um escomandos, mesmo os gama média e alta, são escomandos muito gastronómicos Que acompanham-me bem, eu dizia tudo, não é? Mas tu sabes que eu ia responder isto, não é? O escomandos é a vida mais eclética que nós temos Pode não ser, pode não ser, digamos, a experiência de palato e a experiência de boca mais excepcional que ao mesmo tempo possamos ter na boca Mas é seguramente, isso garante-vos, o escomandos é um tipo de vinho onde consigo meter em qualquer comida Se quisermos, para a juventude, hambúrgueres, francesinhas, para falarmos de coisas mais snack, não é? Já não falo leitão, cabrito, assado, ainho assado à moda, olha, forno a lenha de macanaveses De baião também, e de baião também Principalmente de baião Não, cada vez que me lembrei da confraria do ainho assado, só por causa disso De baião também, como é óbvio As papas de sarrabulho Vai com tudo, não é? E com o bacalhau à braga e o bacalhau na brasa É um eclatismo do escomandos É excepcional, escomandos Eu sei que puxo a brasa, e quando digo, e as pessoas, os meus amigos e quem me conhece sabe que eu sou realmente um amante dos escomandos Mas eu quando falo dos escomandos, não falo por questões de negócio Eu acho que, e sou amante dos escomandos, o que eu quero é que Portugal perceba que está perante uma revolução em Vínica Eu diria mesmo, e atrevo-me a dizer, Rui, se me permites, daqui a 5 anos, 5 a 10 anos O tipo de vinho, o escomandos português, vai estar nas bocas de todo o mundo Porque a qualidade de norte a sul do país Vinhos verdes, que estão a dar, quando eu digo que estão a dar os primeiros passos, nos começaram agora Mas em termos de know-how, de experimentação, de afinação do tipo de vinho Estão realmente já numa parte ascendente Depois temos as outras regiões, nomeadamente Tava e Barrada, que têm coisas excepcionais Portanto, os pomandos Bom, nós cabe-nos agradecer à Micaela, não é? Que neste belo cenário, neste belo cenário de esplanada Só faz falta o cabrito, faz falta um conjunto aqui de outras referências gastronómicas à mesa Porque referências vínicas nós temos Não, não, mas essa promessa já está feita Já está feita Uma das próximas filmagens será, de certeza, na Quinta do Ferro Sem dúvida Agostinho, vamos daqui a pouco ter aqui o nosso amigo Paulo Monteiro Que é diretor da Rádio Tiraminha e diretor também do jornal Correio do Minho Nunca tivemos no nosso programa estranho, não é? É uma estreia mundial num diretor, não é? É uma estreia mundial num diretor num programa de rádio, é verdade Que é filmado num programa de rádio, que é filmado Que é filmado, que é filmado Deve ser o único programa de rádio filmado Vamos ao brinde aqui com a Micaela Vá, a Quinta do Ferro e saúde a todos, né? Obrigada O Vinho Verde De facto deu um salto muito grande Desde a primeira edição até hoje Se bem que há algumas arestas a limar e mais vinhos Nomeadamente no campo do Alvarim Aqueles que são de um patamar um bocado superior Que deviam aparecer aqui para promover Porque o Braga essencialmente merece Mas estou extremamente satisfeito com a evolução Estamos em muito poucos anos, não é? Se pensarmos em Malagaço e se pensarmos em Monção Temos já dezenas de anos E portanto acho que estão no bom caminho E de facto é promoção de um vinho que está na moda E que é o vinho que faz subir as exportações dos vinhos Há 12 anos, talvez consecutivos Enquanto os outros têm decrescido um pouco Acho que o futuro está aqui E é muito agradável aqui nesta Santa Cidade de Braga Com esta moldura de facto é importante E Braga merecia E Braga acho que tem todas as condições para ser a capital do vinho Para produzir uma grande feira E os grandes prémios do vinho também serem aqui dados Eu acho que isso é muito importante Foste provador e foste comprador também Também Ontem estive aqui, hoje também estive aqui Provei Provei Uma pessoa tem que provar aquilo que não conhece E depois vou saborear melhor em casa Quais são as duas preferências, Paulo? Eu não quero deixar ninguém mal Sou Alvarinho, sem dúvida nenhuma Sou Alvarinho E há muitas marcas que tenho surpreendido Mas eu vou fazer aqui uma confidência Para mim Não há nenhum para já Nada melhor para mim em termos de Alvarinho Que o Dom Ponciano Eu acho que é uma excelente escolha Para bem, eu não posso Há muitas outras Mas esta para mim é Faz-me lembrar um desafio que lancei no meu Facebook O meu Facebook, Agostinho Peixoto É um Facebook profissional Portanto é assim que eu quero manter Lancei um desafio esta semana, Rui Que é preciso ter coragem Dos espumantes Dos espumantes Que é preciso ter coragem Porque há malta que escreve sobre vinhos E que ainda não vi lá assumir a sua posição Eu lancei um desafio E os nossos tele-ouvintes Se quiserem também agarrar este desafio Que é escolher os 5 melhores momentos Que cada um de nós prefere Escrever Portanto não ter empenho em fazê-lo Escrever, assumir Eu hei de fazer a minha parte Vou só deixar que as pessoas se manifestem E também escolher E eu acho isso engraçado E lembrei-me do facto do Paulo referir E isto não tem nada mal Nem os produtores devem levar a mal E como tu sabes eu conheço praticamente Eu diria que conheço 95% dos espumantes em Portugal Conheço de norte a sul do país Até na madeira eu conheço Há um espumante e conheço esse espumante E tento fazê-lo porque é o meu métier também E nesta fase E eu acho que o Paulo fez uma coisa engraçada Porque também tem responsabilidades Quem ama e quem não está à frente de um órgão social E portanto não tem que haver empejo Porque antes de sermos jornalistas Antes de vocês Eu não sou Mas eu acho que o estatuto editorial Do Correio do Minas A Rádio Intermin não vem lá o Dom Pontesiano Mas é verdade Mas vem nos gostos do Mas acho isto... Mas fez críticas muito positivas ao vencedor dos vinhos verdes Recentemente no Palácio da Bolsa Sim Quinta de Santiago É isso E portanto também foi... Eu também elogiei exatamente num editorial isso E, digamos, a grande diferença que existe do vinho verde atualmente E daquilo que existia antes De facto está num patamar muito superior Já é o segundo vinho, digamos assim, mais caro E, portanto, já tem um estatuto diferente E, de facto, os alvarinhos E tem aqui outra curiosidade Que eu há tempos a falar com o Manuel Pinheiro Dizia que é Os países do norte da Europa dizem mal de nós E aquela história do... Das mulheres e do vinho Mas eles são grandes apreciadores do vinho verde E das mulheres também E, portanto, afinal Se nós gostamos, eles também gostam E, portanto, gostamos de todas as coisas boas Olha, Agostinho, nós damos muito mais tempo de programa Temos aí alguns resultados, não é que são importantes? Sim, só dizer que a escolha do... A escolha do Paulo fomos boa escolha Aliás, a escolha do Dom Ponciano Quando fomos a Melgácio Exatamente Portanto, quem quiser saber mais sobre o Dom Ponciano Já agora, já que falamos disso Faz um excelente espumante E eu acho que vai dar cartas Daqui a dois, três anos Vamos ter mais um espumante excelente Muito bem Para terminar, Agostinho Peixoto Para terminar O Vinho Verde Fest, como sempre faz Organiza um concurso De todos os vinhos que estão presentes na feira Este ano foram 68 vinhos a concurso E os resultados são os que são Prova é cega Explicar só rapidamente o Rui aos nossos teleouvintes A prova é cega Nós atribuímos a pontuação Não sabemos que vinhos é que estamos a provar É somada pela organização as notas do júri E depois se dá a nota final Então, posto isto Os vencedores do Vinho Branco Verde É primeiro prémio Caves Campielo com Tapada do Marquês Loureiro Segundo lugar Adega Molares Molares Azal Foi uma surpresa Adega Molares Molares Arito Azal Portanto, a mesma marca a ganhar dois prémios no brémio No Rosé Temos Quinta de Mirafontes Com Infusa Rosé Floralia Unipessoal Com Arcos Vinho Rosé E em terceiro lugar Uma casa, um distribuidor Uma garrafeira que trouxe A Quinta da Rasa com o Dom Miogo Padeiro Por fim Vinho Verde Tinto Primeiro lugar Para a Margarida Vasconcelos Com a Adega Leões Vinhão Que nós já entrevistamos Com o Mário Leite, não é? Com o Mário Leite, não é? Com o Mário Leite em Matosinhos Também ganhou o Best Off Foi o Best Off da Comissão dos Vinhos Verdes A Adega Cooperativa da Ponte Lima Com o seu Vinhão Que é famoso E também voltamos à garrafeira Chame Vinho Que trouxe o Quinta da Rasa E o pôs a concurso Dom Diogo Vinhão Portanto, estes são os premiados Do Vinho Verde Fest 2017 E pronto E vamos terminar o programa de hoje Com um brinde, como sempre o fazemos Com o Paulo Monteiro Paulo À nossa saúde À nossa saúde E à nossa saúde Aos que estão a ouvintes Que estejam sempre a ouvir A Antena Ninho A ler já agora O Jornal Correio do Vinho O Correio do Vinho E que nos façam companhia Todas as semanas E que ouçam e beijam À mesa com Exatamente À mesa com Rui Alberto Sequeira E Agostinho Peixoto Conversas com paladar de música À hora do almoço Tchau 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 Tchau